O Atualizando é o livro de Europa Entrega a minha vida a você Foi pedir e implorar pra sofrer Eu sabia você não me amava Estava escrito na sua cara Sai daqui, por favor não toque em mim Você me eludiu, me traiu sem razão Ferrou com nossa relação Sai daqui, por favor não toque em mim Você me eludiu, me traiu sem razão Ferrou com nossa relação Agora fala em arrependimento e me pedi perdão E vai pra PQP E vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer E vai pra PQP E vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Tá aqui pra você Entrega a minha vida a você Foi pedir e implorar a sofrer Eu sabia você não me amava Estava escrito na sua cara Sai daqui, por favor não toque em mim Você me eludiu, me traiu sem razão Ferrou com nossa relação Sai daqui, por favor não toque em mim Você me eludiu, me traiu sem razão Ferrou com nossa relação Ferrou com nossa relação Agora fala em arrependimento e me pedi perdão Vai pra PQP E vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer E vai pra PQP E vai pra PQP E vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Tá aqui pra você Tem um bagunceiro Tem um bagunceiro, bora flag nesse mês MM divulgações, bora tem um jogo divulgações E há divulgações, restos divulgações A lê só publicidade E vai pra PQP E vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um bagunceiro de me esquecer E vai pra PQP E vai TNC Para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Padme, tia aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu neve Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu neve A cidade inteira E sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira E sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Rota! Herberto Sul Lapefume Os materia cosméticos Aram E para de enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro teu anel Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro teu anel Cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, tu ainda me amas Cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Cidade inteira, sabe que tu quer voltar? Cidade inteira, sabe que tu quer voltar? Eu sou todo largado, ela é toda discreta, eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de fusão, ela de motorista, eu curto night roots, ela curte anita Enquanto eu viajo pra casar de praia com os amigos, ela viaja com as amigas pro estado zoneto Mesmo com toda diferença não deu pra evitar, foi só beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do maloqueiro se apaixonou pela princesinha, filha do doutor Se o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo pra curtir cada segundo desse nosso amor O coração do maloqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou Eu sou todo largado, ela é toda discreta, eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de fusão, ela de motorista, eu curto night roots, ela curte anita Enquanto eu viajo pra casar de praia com os amigos, ela viaja com as amigas pro estado zoneto Mesmo com toda diferença não deu pra evitar, foi só beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do maloqueiro se apaixonou pela princesinha, filha do doutor E o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo pra curtir cada segundo desse nosso amor O coração do maloqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou Equipe J.J.J. Jesus A.S. B.G. A.S. A.S. B.G. A.S. B.G. A.S. B.G. A.S. B.G. A.S. 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 Bateu aquela deprê quando chegou sua hora de ir embora Vou aproveitar você, sabe que a noite é nossa e você gosta Quando puxa o seu cabelo e borra o seu batom Debaixo do dretom vai dar bom, vai dar bom E na cama você sentando já contou com o grave do som Vai sentar bem, como ninguém Me deixa louco com a pegada que só você tem Sentar bem, como ninguém Me deixa louco com a pegada que só você tem Sentar bem, como ninguém Me deixa louco com a pegada que só você tem Sentar bem, como ninguém Me deixa louco com a pegada que só você tem E exceder as moral, todo um murinho Bora clube, estourou Bateu aquela deprê quando chegou sua hora de ir embora Vou aproveitar você, sabe que a noite é nossa e você gosta Quando puxa o seu cabelo e borra o seu batom Debaixo do dretom vai dar bom, vai dar bom E na cama você sentando já contou com o grave do som Vai sentar bem, como ninguém Me deixa louco com a pegada que só você tem Senta bem, como ninguém Me deixa louco com a pegada que só você tem Senta bem, como ninguém Me deixa louco com a pegada que só você tem Madulio, o som É, poxa, adega Salão de beleza, o gilhado O salão mais completo de Tarema Lá, a justiça e porte MM divulga o sonho Baracal da mídia Carreira, o bote Lá, nós somos da costa, seja a pintura Barbera e novo estilo Barbera e JJ Que é o galhamento Estourou, pai Amor de quem, cara E o que? Estourou, pai Patrícia, por no geninho O que os olhos não vê O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê É que as outras mantêm Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem Não é maldade É que tem tanta mulher bonita na cidade Eu tô na flor Tu senta, tu senta, tu senta, tu senta Eu tô na sua frente Tu senta, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta É assim a gente Tu senta, tu senta, tu senta A tripa dos segundos de um dia Estourou Amor de quem, cara O CD e ex-credes moral, várias divulgações É terceiro CD, equipe de artes e sun, lá perfumes, peribertos Cosmeteria e cosméticos, salão de beleza gilhado Tabloxiz e pós-deposta, adega, ediçaria, freitas Doidece, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só foi eu quem terminou e quem foi largado Não me espero, segui minha vida Até ela começar a se tirar dela Do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trova, eu cantava, eu morria de paiva E ela tava tão linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhum Eu implorei pra votar Não me manda embora, sou preso na sua vida Ela só liberta no provisório Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Doidece, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só foi eu quem terminou e quem foi largado Não me espero, segui minha vida Até ela começar a se tirar dela Do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trova, eu cantava, eu morria de paiva E ela tava linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhum Eu implorei pra votar Não me manda embora, sou preso na sua vida Ela só liberta no provisório Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhum Eu implorei pra votar Não me manda embora, sou preso na sua vida Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta O CD, o Atexel, aço brinde, o rei mora nova E de Sari gostoso demais O Alouquece Dunes, o Academia Simetria, o Aperi J.J. Rá, rá, timbom É big, é big, é big, é big, é big No seu bumbum Hoje é um dia especial Te dou um presente e você não viu nada igual Olha aqui menina quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns Eu digo hum, o clima tá gostoso Hum, vou comer o seu bolo Hum, seu pedaço vem primeiro Vem pôr pra todo mundo e pôr pro bar inteiro Rá, 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 timbom É big, é big, é big, é big do seu bumbum Te dou parabéns quando mexe a bunda Te dou parabéns, vem quando para bum 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 Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, vem quando para a bunda Salão de beleza O giliado, o salão mais completo e da arena Carreta do bocadinho, barbela e novo estilo Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Te dou parabéns, você não viu nada igual Olha aqui menina quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns Eu digo hum, o clima tá gostoso Hum, vou comer o seu bolo Hum, seu pedaço vem primeiro Vem pôr pra todo mundo, pôr pro bar inteiro Rá, 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 timbom É big, é big, é big, é big, é big, é big dos rebumbum Te dou parabéns quando para a bunda Me dou parabéns, vem quando para o bumbum Me dou parabéns quando para a bunda Me dou parabéns, vem quando para a bunda Te dou parabéns quando para a bunda Me dou parabéns, ah, ah Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, vem, quando para a bunda E o quê? Ah, ah, estourou Ah, oi, oi, oi RT7, oi, ae, 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 ae Léo e Brasana Equipe de atração E ex-CBs Moral Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui mora na cidade procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contrair na seu amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Totô, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Totô, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui mora na cidade procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contrair na seu amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Totô, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Totô, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou Bora, Márcio Brito, rei, trio bagunceiro, bora, faca, SCD É, que céu, pizzaria, gostoso demais Barberi, jato, jato, lá, o Academia, simetria Lilian, sou Zé Zadunha Espírito, telecom, bora, esposa, judeirão É o Vinhelhamentos, bora, pizzaria, freitas Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer e mais quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Hey, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer e mais quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, tá atrasando os planos do amor da vida dela Ah, ah, isso seria o freio da mais top russa Ah, pera e jj Ah, ali são tatuagens Sem revinturas Ora que é o piano pintor Tudo luri Carreiro no bodinho Lilian de Souza, 10 anos de unhas Equipe de sorte de ação A S Divulgações É, D7 CD Lão do CD E, E, Moral Ah, ah Atualizando o ano Gundo Luri Ah, oi, Vinícius O CD Ah, ah Carreiro no bodinho Será que é pra tanto? Será que o Início não tá demais sem preço? É só contra quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta, fui caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária As tiram novelo de vinte e quatorze polegadas E macho viscado Bombril na antena Quem vida tem pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Coração atende de uma vez Pra toda atual vai existir uma vez Não é pesado Bora que é o Vianamentos Vai subindo o rei Bora taxa do lunes E o R no multimarca Os balunos Lone Cortes Será que é pra tanto? Será que o Início não tá demais sem preço? É só contra quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando no motel de rodoviária As tiram novela TV de 14 polegadas E macho viscado Bombril na antena Quem vida tem pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era um avesso Um mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era um avesso Um mês O coração aprende de uma vez Pra toda atual vai existir uma vez Guardar e no estilo No ar em São Sardão Estorou O CD E esse é desmoral O S divulgações RTC CD Equipe JT Sul Se você não tem certo A vida Não tem como eu arudar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se cadeizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Salgateria, Raia Brasileira Arma Arna Mídia Guardando o som Em mim divulgações E Saris Gostoso E mais uma Marçobris Valvera e JJ Se você não tem como eu arudar Não tem como eu arudar Só a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Aham E Sarinho Preta Academia Simetria E Leandro Seus Dessais de Unhas Ora que eu viando É meio doce Esse vitreo é com o Floresta Para o ginelã Aham E repituras Ora neném cabeleiro Ladeira e gostinho Adição, tatuagem Carreira do modinho Sabão de beleza julhado Sabão mais completo Tarema